O que é NANO? Decentralizada, sustentável e segura, NANO é uma criptomoeda feita para facilitar os pagamentos entre os consumidores e corrigir as falhas de outras criptas. Ao pagar com NANO, suas transações são instantâneas e você não tem taxas em pagamentos para qualquer parte do mundo. O pagamento dela é facilitado pela sua interface simples, na qual você coloca o endereço da carteira digital de quem vai receber, escolhe a quantia a ser paga e envia o pagamento, sem burocracia ou qualquer intervenção estatal. Além disso, a NANO tem vantagens como Ela não pode ser minerada, ou seja, não precisa de poder computacional para ser gerada e não faz mal ao meio ambiente. Ela não tem intermediários em suas transações, o que a torna muito segura e os pagamentos instantâneos. Ela não inflaciona. E sua divisibilidade é infinita, facilitando pagamentos extremamente pequenos. O futuro chegou, não se atrase, use NANO.